FAB, dará baixa nos seus helicópteros AH-2, sabe? Olá amigos, aqui é Graham Barros, de Estratégia Global Defesa. Ontem foi divulgado pela mídia especializada a parte de um documento interno da Força Aérea Brasileira que demonstra que acontecerá ainda este ano a desativação do Esquadrão Poti e de seus 12 helicópteros Mi-35, designados aqui no Brasil a AH-2, sabe? A história da aeronave no Brasil começou com turbada e seguiu com a propagação de diversas fake news de que as aeronaves teriam sido adquiridas sem armamentos ou que não havia manutenção por parte dos russos, mas que logo foram desmentidas pela FAB. Houve até fake news afirmando que a maioria dos helicópteros estavam groundeados sem manutenção. A FAB, entretanto, publicou a foto de oito AH-2 sabres voando em conjunto. Mesmo assim, ontem mesmo houve canais no YouTube que insistiam com a informação falsa. Um conhecido site chegou a visitar o Esquadrão e perguntar ao seu comandante sobre essas fake news e todas elas foram desmentidas. Logicamente, visavam atacar o governo da época que era do PT e a própria Rússia, mas logo a performance dos helicópteros de MMI-35 foram ressaltadas com o emprego dos helicópteros, inclusive na interceptação de aeronaves de baixa performance, com suspeita de transportarem ilícitos para dentro do espaço aéreo brasileiro, principalmente no período que sediou a Copa do Mundo e a Olimpíada. Veja um trecho do vídeo do canal da FAB falando sobre esse assunto. Um helicóptero da Força Aérea Brasileira interceptou na manhã de quinta-feira um avião de pequeno porte não identificado pelos radares a cerca de 200 quilômetros da cidade de Porto Velho, capital de Rondônia. O esquadrão acaba de ser acionado neste momento e nós vamos acompanhar esta missão. Em menos de 10 minutos, o helicóptero decolou da base aérea. O tráfego desconhecido foi localizado e monitorado. Fomos vetorados até essa aeronave, de forma a fazermos a interceptação dela e prosseguimos de acordo com as orientações. Realizamos medidas de policiamento do espaço aéreo e após realizada a interceptação, recolhemos conforme orientações do controle, defesa aérea. Interessante foi o momento que essa notícia veio à tona, pois existe a possibilidade da viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia, a convite de Vladimir Putin. Seria um momento bastante constrangedor, pois parece que ainda existe a intenção de o Brasil adquirir um sistema de defesa antiaéreo russo, conhecido como Pantsir S1. Na verdade, uma novela longa, pois o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou em entrevista recentíssima que o Brasil não compra armamento russo. Vai entender. Mas há outra variável que podemos misturar a essa história. Recentemente, houve a visita de militares do Exército Brasileiro aos Emirados Árabes para conhecer o UH-60 Black Hawk da Sikorsky, armado com Mrs. Hellfire. Será que essa possível aquisição do Exército Brasileiro se refletirá nas decisões da FAB? Agora, vamos esperar que a FAB se pronuncie sobre a extensão do Esquadrão Poti e se realmente haverá a desativação dos AH-2 SABs. E qual será a destinação das aeronaves? Serão entregues ao Exército Brasileiro ou vendidos para outra nação? Por hoje ficamos por aqui. Não se esqueça de inscrever-se no canal e acionar o sininho para ser notificado de novos vídeos. Abraços para todos!